As vitaminas e os minerais são micronutrientes essenciais, ou seja, precisamos deles para manter uma saúde plena. Eles são fundamentais para manter o equilíbrio do funcionamento do corpo como um todo. Porém, muitas vezes as crianças não conseguem consumir a quantidade necessária destes micronutrientes essenciais. Seja porque não aceitam diversas texturas e sabores dos alimentos, pela dificuldade em fazer todas as refeições, ou até mesmo porque nossos alimentos já não possuem as quantidades dos micronutrientes que possuíam alguns anos atrás. Pensando nisso, desenvolvemos nosso polivitamínico para crianças na forma de um delicioso chocolatado, o chocoqui, e no sabor de frutas vermelhas, o berry key. Chocoqui e berry key podem ajudar nos seguintes casos. Para dar um up no corpinho de qualquer criança, como substituto aos achocolatados tradicionais cheios de açúcar, para crianças com dietas baixas em nutrientes, crianças acima do peso, como uma opção também para adultos que apreciam esse tipo de produto, mas estão buscando uma alimentação mais nutritiva e saudável. É uma alternativa também para diabéticos, já que não causa pico de glicemia nem insulina. Para quem está de dieta, já que duas colheres de chocoqui contém apenas 26 calorias e essa mesma quantidade de berry key, 34 calorias. A escolha e combinação dos ingredientes foram muito bem pensadas para oferecer somente o que há de melhor para esse público tão especial. São 13 vitaminas, incluindo vitaminas ativas, 7 minerais de alto poder de absorção, incluindo minerais quelados, cacau 100% puro na versão chocoqui, polpa natural de frutas vermelhas na versão berry key, zero açúcar, baixo valor calórico, possui uma combinação de adoçantes naturais de baixo índice glicêmico, não causam cális e não possuem ingredientes alergênicos. E existem inúmeras possibilidades para incluirmos chocoqui e berry key na alimentação diária das crianças e também dos adultos. Em substituição aos achocolatados tradicionais ou outras bebidas com sabores artificiais e cheios de açúcar, no café da manhã, lanche da tarde ou qualquer momento do dia, no preparo de diversas receitas doces como bolos, gelatinas, sobremesas, iogurtes com frutas, entre outras. Chocoqui e berry key são muito versátiles. Podem ser consumidos gelados ou quentinhos, com leite de vaca ou leites vegetais. Berry key também fica uma delícia direto na água, como um suco de frutas vermelhas. Experimente adicionar chocoqui e berry key no dia a dia dos seus filhos e aproveite tudo de bom que eles têm para oferecer. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. E deixe aqui nos comentários qual é o seu sabor preferido, chocolate ou frutas vermelhas?